E aí galera, beleza? Tu suavezinho? Hoje eu tô sem o meu amiguinho aqui pra gente fazer o Raivano Responde 10 especial, agora com ele aqui ó. E aí? Então solta a vinheta, vamos lá. Ah! Então galera, eu deixei uma imagem lá no Facebook pra vocês deixarem perguntas... Ele piscou aqui. Pra vocês deixarem perguntas pra gente responder, então... Vamos nessa. Pouco debochada. E se essa área de trabalho de vocês acabarem, tem outra profissão em mente? Eu sou formado em design digital, então eu já tenho profissão. É verdade. Eu acho que tava quis dizer, tipo assim, se acabasse o YouTube. YouTube, é. Eu não tenho, tenho 15 anos ainda. Se o YouTube acabasse hoje, o Jonas pelo menos não... Morreria de fome, né? Eu morreria, talvez. Não deixa você morrer de fome. Obrigado. Hashtag JR300K, hashtag Tarobinha Gang. Quando eu venho pra Curitiba? Manda beijo. Beijo pra você. Quando que eu vou pra Curitiba? Então, Curitiba chama a nós. Só pra dar passagem que a gente vai. Qualquer dia. Qualquer dia, qualquer hora. Final de semana, final de semana, não importa. Qualquer momento. Paro de cagar pra ir. É só chamar. De cagar. Como conhecer o João? Então, foi no Tinder, tava passando assim, vi aquela pessoa com cabelão gostoso, bonito, assim, branquinho. Falei, caeta. Achei que era Bruno Marquezine, na verdade. Daí, quando eu vi, era ele. A gente começou a ser amigo. Brincadeira. Na verdade, quem veio atrás de mim, que veio conversar comigo, foi o João. Foi eu. Ele veio no meu canal, comentou, a gente começou a trocar ideia. Como ele mora perto de mim, a gente combinou de gravar e nunca mais parou. É mesmo? Foi isso que aconteceu. Lá no Twitter, eu lembro, é. Me diz assim. Vívia Moraes, no céu o tempão? Vamos lá ver? Bora. Olha, João. É que tem mesmo, rapaz. É, que do céu, é muito gostoso. Tem. Você viu, rapaz? Tem. Tem alguns. Bom. Muito bonito. Gostou? Legal. Joane, ainda dá tempo de mandar pergunta? Acho que não dá mais tempo não, meu. Acho que isso foi uma pergunta. É verdade. Sim, não. Eu acho que sim. Talvez. Tem que... Bugou, não sei. Elder Pai. Você já viajou para outro país? Nunca viajei. Vamos viajar? Agora, agora. Agora mesmo, agora mesmo. Então vamos. Olha, mano. Tirei, João. Tá vendo aí. Pode ser que ir agora. Para a Romênia. Que da hora, Romênia. Vamos para a Austrália. Vai, vamos. Oh, malandragem. Pirâmide. E gente, e gente, e gente. Nossa. A gente viaja demais. Mano, a Austrália é muito da hora. Você viu, mano? Que pirâmide de foda. É nóis. Fernanda Concon. Qual a música que vocês estão mais ouvindo no momento? João? João? Tá ouvindo aí? Malatum, malatum. Joga aí, João. Não, isso eu tô ouvindo não. Eu tô ouvindo isso aqui agora. Oh. Escute isso aqui. Alice Carvalho. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Eu sinto muita falta da minha infância. O João não, porque ele tá na infância dele. Vivei na infância. Não tem como. Eu tenho saudade da não responsabilidade. Se você tem menos... Shhh. Se você tem menos de 14 anos, aproveita. Tipo, aproveita muito. Muito. Saudade, mano. Amanda. Amanda, 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 Amanda. Amanda, Amanda, Amanda. Amanda, Amanda, Amanda. Como vocês dois conheceu o Tarobinha? Tarobinha. Tarobinha eu conheci aqui na sua casa, né? Na verdade, eu conheci o Tarobinha por causa do louco de refri. Do Guilherme, o louco de refri. Não sei se você conhece. Ele veio aqui em casa uma vez e nunca mais saiu também. Parece o João e o cara. Eu conheci o Tarobinha, ele tava loiro. Ele veio aqui em casa. Já conhecia ele, mas pela internet. Aí ele veio aqui em casa, tava loirinho, bonitinho, assim. Aí eu conheci ele. Aí ele veio outra vez. O João tava e tudo aconteceu. Aí tudo se conheceu. Tudo... É, e nunca mais pararam, moço. Gabi Andrade. Qual a opinião de vocês sobre pessoas que só se importam com a beleza, aparência e estereótipos? Bando idiota, né? A beleza nunca importa. Por quê? Tem pessoas bonitas, chatas pra caralho, que não combinam com você. Tem pessoas que não são tão atraentes na sociedade em si, mas são pessoas maravilhosas. Que dão muito bem com você. Prefiro uma pessoa que me agrade, me faça bem, do que uma pessoa que é super linda e só me maltrata. Frente a porra do saco. Eu ia passar por isso. E não caia nessa, por favor. Se você não ficar com a pessoa e não conhecer a pessoa porque ela é feia, ou porque você acha ela feia, não porque ela seja feia, você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. Então, por favor, não quebre essa barreira você também. Yeah! Weslânia Silva. Ator preferido. Manda beijo. Se conseguir falar meu nome. Eu consegui falar seu nome? Não sei. Qual o nome dele? Weslânia. Weslânia Silva. Um beijo pra você, Weslânia. É isso, né? É assim. Ator preferido. Eu gosto muito do Evan McGregor, do Transpoint. E muitos outros, Moulin Rouge, fez vários filmes. Que fez Vizinhos, que é o Fortinho, o Bonitinho. O Zac Efron? É, o Zac Efron. O Zac Efron é da hora. Você gosta do Zac Efron? Você é daqueles caras que gostam de colírio de capricho, né? Meia veedagem isso, né? Deixa que... Nathan Silva. Qual o brinquedo que você mais gostava na sua infância? Next 2 era o meu preferido. Eu tinha vários. Nossa, vários. Eu brincava, pulava assim, pegava a perninha dele. Pulei, voava, tá ligado? Assim, ó. Aí abria a perna dele, abria o braço, aí virava assim, aí caiu. Meu brinquedo de infância mesmo, que eu lembro, que eu adorava, são os Cavaleiros dos Zodíacos, que eu tenho até hoje. Cavaleiros dos Zodíacos também, é que da hora. Minha mãe não deixava assistir Cavaleiros dos Zodíacos, ela falava que era do demônio e aí eu ia morrer de noite. Esse aqui, ó. Cavaleiros dos Zodíacos. Que da hora. Original da Bandai. Que é o de Libra. Ó, inteiraço. Nossa, que da hora. Fernanda Souza. Qual o signo de vocês? E se combinam? Minota, beijos de Neon. Beijo, Fred. Neon. Neon. Eu sou de Aquário. Você é o quê? Gêmeos, meu signo. Mas eu não manjo de signo. Eu não sei. Eu também não manjo nada. A gente se combina? Se combina. Aquário e gêmeo, gente. É o relação perfeita. Anicena. Qual o seu maior medo? Meu maior medo é ser enterrado vivo. Eu tenho claustrofobia, então... Uma vez eu sonhei que eu tinha sido enterrado vivo. Nossa, que... Meu Deus do céu, foi horrível. Mas eu tenho muito medo de altura e muito medo de ser enterrado vivo. De coisas apertadas e lugares que eu não posso me mover muito bem. No metrô, eu tenho que... Imagina. Linha amarela lá. Nossa. Imagina, você fica imaginando... Você se vê. Eu lá embaixo, naquela terra, lá em... É muito baixo, muito no inferno, né, mano? É que a linha amarela foi feita por japoneses. Eles querem ficar perto deles lá, né, mano? Esse cara foi... Quase chegou na... Na pô, do Japão. Você desce só a escada, assim. E se você imaginar que você tá embaixo, muita terra, num cano, passando por baixo, sabe? Tipo, desesperada. Nossa, eu nunca pensei nisso, é verdade. Eu passo direto por baixo, muito embaixo da terra. É. Pra quem tem esse tipo de síndrome, assim, esse tipo de medo de lugares apertados, ficar imaginando, eu fico louco. Então, eu tenho que pôr um som, conversar, pensar em outra coisa, porque é foda, cara. Então, galera, foi isso. Muito obrigado por ter visto por te ter aqui. Se inscreva no canal. Se não conhece o João, se inscreva no canal dele. Tá aqui, ó, bonitinho na carinha dele, aqui, ó. Ou nos cards, ou aqui na descrição. É nóis. Um beijo. E até mais! Uh! Cai. Tchau, 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 tchau.